Hoje eu vou gravar aqui um vídeo pra vocês como fazer sacolinha de aniversário, certo? Se você não tem condição de fazer umas mini lebrancinhas, eu vou ensinar e é muito fácil, gente. Então, fica comigo nesse vídeo, tá? E aproveita, dá um like nesse canal aqui, tá? Gente, se inscreve que vocês... Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Vai vir tudo que é de novidade. Então, se você quer aprender, então vem comigo, né? Uhul! Agora eu vou mostrar pra vocês quais são as coisas que a gente vai se preparar, tá? Eu espero que a imagem não esteja muito, assim, embaçada pra vocês verem. Mas eu vou dar um jeitinho pra eu mostrar pra vocês o que nós vamos utilizar, certo? Bom, o que vocês vão precisar são dessas folhas A4, certo? E a cor que eu escolhi foi azul, porque eu acho muito bonitinho azul e vai ficar legal o que a gente vai fazer, tá? Vou mostrar as primeiras coisas que a gente vai usar. Vou usar também essas fitas decorativas, tá? Eu escolhi a cor rosa, tá? Tá todo desorganizado aqui, mas escolhi essa daqui, que é muito boa. Escolhi rosa, que eu acho que combina muito, rosa com azul. Nós vamos precisar de tesoura. Essa tesoura aqui, ó. Que faz esses cortados em um formato de... Como é que chama? Eu falo mazinho. Uns falam matinho, então tanto faz, tá? Fica dependendo muito. Vamos precisar de cola. Cola de isopor. Essa aqui é maravilhosa. Certo? E eu escolhi pra decorar a minha lembrancinha. Eu fiz um coração de EVA, que eu acho bonito também. Você vai precisar de régua, tá? E aqui dentro dessa minha vasilhinha tem um monte de coisa, como papel, canetas, certo? Algumas coisas que eu vou estar utilizando, certo? Mas eu vou mostrando no decorrer do vídeo. Então, vem comigo. Vamos lá. Eu vou tirar uma folha. Certo? Vou usar uma folhinha. Vou colocar essas aqui. E essa é a minha folha que eu vou estar utilizando, tá? Primeiro, o que é que a gente vai fazer com a folha? A gente vai dobrar essa folha, tá? Vai ter que fazer de tudo pra deixar a pontinha. Que é essa partezinha aqui, ó. E você vai dar... Fazer assim, ó. Amassar um pouquinho. Tá? E essa dobrinha que sobrou, você também vai dobrar ela. Gente, essa sacolinha tem que fazer o máximo possível, ter paciência. Mas a paciência de vocês é uma questão de deixar as coisas reto, não muito torta. Tá? Vocês podem ver que aqui ficou um pouquinho mais grande, que ficou menor. Mas não é uma coisa que não vai se desesperar. Então, eu vou precisar da cola, certo? Cola de isopor. E eu vou colar nessas extremidades aqui. Tenta fazer o máximo possível de aplicar um pouquinho da cola. Muito pouca, tá? Não muita. Pra não ficar muito molhadinha. E agora você vai fechar. Ó. Você vai apertando. Devagarinho. Deixa eu ver se tá focando aí meu vídeo aqui. Pronto. Olha, gente. Como eu coloquei muita cola, chega e transborda, tá vendo? Isso não pode acontecer. Mas como é a primeira vez que eu tô utilizando essa cola, eu não sabia o tanto que ele ia sair, tá? Mas não se preocupa. Agora a gente vai dobrar ele. Assim. Certo, meninas? Olha, bem retinho. E você ainda vai fazer assim. Apertar com... Eu estou apertando com a minha unha, certo? Depois que eu fiz essa amassadinha, a gente vai abrir. Nossa lembrancinha. E a gente vai fazer como se estivesse fazendo um... Um chapéu de barquinho. Ó. Primeiro assim. Certo? Agora a gente vai pro outro lado também. Do mesmo jeito. Como eu falei pra... Expliquei pra vocês. Tem que ter a... A dificuldade aqui é acertar os pontos e ficar retinho. Veja que esse meu aqui não ficou. Mas deixa eu empurrar um pouquinho aqui, ó. Agora vai ficar. Pronto. Olha, gente. Tá retinho. Cês tão vendo? Não se preocupa nessa partezinha ficar amassadinho que isso não vai aparecer, tá bom? E agora você vai amassar ele assim, ó. Como se estivesse fazendo uma carta. Cês podem ver, tá? Depois que fizer isso, gente... Gente, é muito fácil fazer uma sacolinha pra aniversário e também dar de presente. Fica ao seu critério, certo? Agora você vai abrir todinho e você vai abrir essa parte aqui, ó. Depois que você abrir, você faz assim com a mão, certo? Como se estivesse limpando. Depois que fez isso, gente, você vai segurar a ponta de cá e a ponta de cá. Desse jeito você vai abrir pra ficar assim, ó. Vai organizando pra não amassar. Meu Deus. Vai ficar legal. Calma aí. Olha. Pra ficar assim, ó. Cês tão vendo, gente? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Tá? Essa parte aqui. E essa aqui. Tá? Cês tão vendo, gente? Pronto. Então, vamos lá. Continuar. Depois que você fez isso, você vai dobrar aqui. Um mini triângulo aqui. E um triângulo aqui. Tem que ser igualzinho, assim. Só um pouquinho passando. Porque esse aqui é o bumbum da nossa sacolinha, tá, gente? Olha. Eu tô, assim, apertando mais, assim, com a unha. Porque eu quero deixar ele bem legal mesmo. Agora você vai colar, você vai aplicar a cola aqui e aqui nessas extremidades, pra sacolinha ficar bem coladinha, tá? Aqui você pode abusar do tanto de cola, mas não tanto, tá, gente? É só um pouquinho. Vamos ver. Depois que tá colada, a gente vai começar a transformar a nossa sacolinha. Então, como vamos transformar a nossa sacolinha? De acordo que eu colei essa partezinha, deixa eu mostrar pra vocês no zoom. Olha. Tá vendo essa linha que foi marcada? Você vai dobrar ele assim, ó. De acordo. Certo? Vou passar a unha. Tá? E da mesma forma será desse lado. Só que lembrando que deste lado, gente, não tem o que esse aqui tem. Que é a dobrinha durinha, certo? Então, você tem que fazer o máximo possível pra ver o tamanho do outro. Pra tentar fazer igual. Isso é impossível. Você tem que fazer muito igualzinho. Mas, olha, não sei se dá pra vocês muito perceber. Pelo menos isso a gente vai tentando, certo? E aí, eu vou virar pro outro lado, novamente. Pra deixar bem marcado nossa sacolinha. E assim, o outro lado também. Certo? Gente, essa sacolinha vai ficar maravilhosa. E agora você vai abrir. Depois que a sacolinha ficou marcadinha, certo? Você vai abrir sua sacolinha. Vai colocar a mão dentro. Olha isso, gente. A sacolinha se transformando. Olha dentro. Não sei se vai estar coisando aí. Não sei se é uma imagem. Olha dentro. Tá aquela um pouquinho de colinha, mas... É a sacolinha. E essas partes você vai começar a fazer o quê? Vai transformar a sua sacolinha. Ó. Olha aqui. Que legal. E aí... Você transformou a sua sacolinha. Agora, nessa brincadeira toda, gente. Até uma criança pode fazer, tá? Nessa brincadeira toda, você vai decorar essa sacolinha. Então, eu fiz esse coração pra decorar. Certo? Eu acho que eu fiz muito grande. Não sei. Mas vou deixar assim por decoração mesmo, tá? Vou aplicar um pouquinho de cola, de isopor. Isso aqui cola, tá, gente? Ó. Apliquei a cola. E vou aplicar bem nessa extremidadezinha aqui. Porque a gente ainda vai cortar a nossa sacolinha. Ó. Vou dar uma impressionada na minha decoração, tá? Com meus dedos mesmo, assim. Vocês estão vendo, ó? E agora, meninas, a gente vai precisar de um furador, certo? Que eu acho que ele vai ficar muito legal. Eu acho que eu não mostrei no decorrer do vídeo pra vocês o que é um furador. Esse aqui é o meu furador, certo? Aqueles que furam as bolinhas. Que é pra gente trazer a minha fita pra decorar. Mas, enquanto isso, eu vou olhar aqui com minha régua, o tamanho que eu vou colocar, certo? Um pouquinho mais pra cima. Vou pegar um lápis, lápis de cor, sei lá, alguma coisa assim, que tá bem igualzinho. Vou dar só uma marcaçãozinha, bem pouquinho, de lápis de cor, nos cantinhos, assim, ó. Eu acho que eu tirar aqui a régua, vocês vão perceber. E eu tenho que cortar com essa tesoura. Se eu vou conseguir aqui, ó. Pra ficar uma sacolinha mesmo, tá, meninas? Vamos ver aqui o outro lado. Ele faz esses... Gente, as galinhas cantando aqui. Olha, ficou assim, certo? Só pra dar um retoquezinho, bem básico. E agora eu vou furar. Com o meu furador. Vocês estão vendo? E agora eu vou aplicar a fita. Vamos ver como vai ficar. Da fita. Certo? Vou cortar a fita. E a fita não pode ser dessa grossura, gente. Eu tenho que cortar mais, certo? Desculpa aí as galinhas, galinhas, as vizinhas que cantam, que sobe, gente. Pronto, olha. Deixa, mãe. Eu coloquei aqui um rolon, só pra dar um peso na minha sacolinha. Tá? E eu vou agora pegar a fita. E vou agora colocar na minha sacolinha. Gente, fica da vontade que vocês quiserem. Essa aqui é a minha sacolinha mais fácil que eu fiz. Não tô acertando aqui. Deixa eu tentar aqui direita. Agora sim, deu certo. Essa é a sacolinha mais fácil que eu tenho, assim, pra quem acha que não vai conseguir fazer um sapinho de aniversário, tal e tal. Fica da boa vontade de vocês, tá? Então, ó. Vou dando aqui o meu amarrado aqui, que não é tão bonito, mas... Dá dois. Certo? Eu acho essa sacolinha muito bonitinha pra aniversário. Aí fica do jeito que vocês quiserem, gente. Se vocês quiserem fazer um lacinho, pode fazer. Se vocês quiserem só... Sei lá. Decorar assim. Tô fazendo aqui de um jeitinho aqui bem legal. Você pode pegar... Agora a tesoura. Fazer aquele negócio assim. Tá? Acho bonitinho. Prontinho. E assim ficou a minha sacolinha, gente. Olha que linda a minha sacolinha. Olha como ficou maravilhoso. Vocês estão vendo, gente? Olha o fundo da sacolinha. Eu espero que vocês tenham gostado da minha sacolinha, tá? E eu quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo, tá bom? Desculpa aí pelas minhas... As minhas galinhas não. As galinhas dos vizinhos, tá? Mas aí, se você gostou, gente, desse vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui no meu canal. Que eu vou trazer muita novidade pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha sacolinha. Então, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.